Bom dia povo lindo e amado e abençoado do Senhor Que Deus abençoe a todos Curta, comente e compartilhe esse vídeo Essa mensagem do Senhor que se encontra aqui no Salmo 126, verso 5 e 6 que diz assim Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão Quem sai andando e chorando, enquanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes Amado, amada, talvez o resumo da sua vida neste momento seja choro, lágrimas, desertos, angústias, decepções, frustrações Mas eu quero te dizer, o Deus o qual você serve, Ele é justo e Ele pesa na balança Nenhuma lágrima, nenhum choro, nenhuma oração passa despercebido diante da presença do Altíssimo Porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente Crie, amado irmão Que as sementes que você plantou, mesmo chorando, mesmo querendo desistir Mesmo querendo parar Mesmo dizendo, Senhor, não estou conseguindo Mas o Senhor diz, eu estou contigo Não te assombres Eu estou contigo te fortalecendo Louvado seja o nome do Senhor Então, amado, continue buscando a presença do Senhor Continue chorando na presença do Senhor O importante é não desistir Não é este momento que vai dizer onde você vai chegar É o teu Deus o qual colocou o propósito no teu coração Ele sim tem o controle da tua vida E Ele sabe que se Ele te permitir passar por este deserto, por este vale Ele está no controle de todas as coisas E Ele sabe o momento certo de agir E eu creio e profetizo que nesta manhã o Senhor está agindo na vida de alguns Para a glória do nome dEle Para que o nome dEle seja glorificado, meu amado irmão Exaltado Então continue buscando a presença do Senhor Continue chorando Continue plantando Porque a colheita vai ser abundante da parte do Senhor E assim eu creio e profetizo Que Deus abençoe a todos Receba esta palavra Em nome de Jesus Amém Amém Amém